Alô torcida do Fogão, antes das notícias, deixe seu like, inscreva-se, e ative o sininho para receber as notificações das últimas notícias do glorioso. Reboque Joma, e agora Adidas. A empresa alemã deve ser a terceira marca na briga para ser a nova fornecedora de material esportivo do Botafogo. A informação é do lance. A razão é que segundo o site, o empresário John Textor tem o desejo de padronizar os clubes da Eagle Holding com uma mesma empresa, que poderia ser Adidas. Assim, Botafogo, RWD Molenbeek e Lyon seriam patrocinados por ela. O Crystal Palace é uma situação mais complexa, porque Textor não é o acionista majoritário. A possibilidade existe, mas a Reboque ainda lidera a disputa, de acordo com o lance. A ideia do Botafogo é iniciar 2023 com novos uniformes, mas ainda não há uma decisão tomada. Essas foram as últimas notícias do glorioso. Não esqueça de se inscrever e deixar seu comentário.